E aí pessoal, continuando com o detonado do Left 4 Dead Essa parte aqui pega um sniper Essa área que é bem grande É munição O gitmagic tava nessa mesa aqui Que já pegaram tudo de novo Aqui não vai ter ninguém Acho que não vai haver nada Nada vai ver sim Bom, já vou explicando o que vai acontecer Um esquema né, sempre que tem um final de campanha É parece que eu tive uma coisa Vai ter que pedir socorro Ah, essa parte aqui é um avião ali na frente Bom, então, como eu estava dizendo Que aquele avião me interrompeu Todo final de campanha É a fase que pede socorro Aí vem A primeira horda de zumbis O tanque Tanker, sei lá Depois outra horda E outro tanque Aí você vê que depois os dois atacam juntos Mas é quando o socorro chega Então essa aqui é a mesma coisa que as primeiras Uma coisa que muda o cenário Talvez o Poké tenha uma dificuldade Eu adoro da Hatch Out com Sniper A cabeça do... opa aí A cabeça do cara explode Bom, limpa... limpa a área por aqui Depois já pode ir Olha, tem uma mão de um cara aqui Opa Eu smoker por aqui Tô ali em cima Opa 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 O cara caiu ali em baixo É que cair pra cima é difícil, né? Oh, nossa! Que linda que eu fiz aqui Bom, aqui a gente pode pegar o M16 Se quiser Se preferir aliás A luzinha Deixa eu só ver se tem mais ninguém Um cara aqui Um cara aqui atrás Um cara aqui atrás Dois aliás Três... não, quatro É muito ruim É muito ruim do Headshot que eu dei aqui Atravessou a cabeça de um foi no outro Nossa, muito foda Celt É... Não, esse aqui... Não, fica ficando se mexendo, velho Fica difícil Fica fazer a dança aqui Bom, já foi uma boa parte, pelo menos Então vai ter isso aqui também Se quiser também Pode usar isso aqui Pode jogar um Mais ou menos Aqui Dois deixa aqui mais espalhado E um jogando aqui atrás Bom, já pode chamar aqui o O socorro Tem um pouco pra pegar um daqueles E colocar aqui Mas aqui tá muito perto Tem uma conquista nesse jogo Da questão que... Quando chegar nessa parte Assim do jogo Ninguém Depois que cumprir a primeira ordem Ninguém Levar dano Que é uma coisa... Hardcore, velho Já tentei Nunca eu consegui Não consegui Não consegui Não consegui Qualquer falha É essa Por que eu não joguei O negócio aqui? Adante Esses colegas Ah, eu ia tirar o negócio Deixa eu olhar pra primeira ordem Cuidado que eu deixo de ver a peça por trás Cuidado que eu deixo de ver a peça por trás Cuidado que eu deixo de ver a peça por trás Agora fui eu Explode! 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 Acho que agora você já viu o tank né Acho que já fui Uma hora e meia Agora pra não cair ali Que é um pouco difícil Mas...